Abertura 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 Agora eu vejo que as coisas que gostam de viver. Eles começam a fazer duas horas para entrar. E no dia depois de chegar lá, se eu me acordei, depois de falar o que eles dizem assim, eu disse que eu disse. Sim. Você vai para a perca se ficar? Sim. Você vai para a perca e ficar doita? Sim. Eu vou para a perca. Você vê que é uma perca. Você é uma perca que uma perca. Nós fizemos um perca que também. ... ... ... ... ... ... Então, eles me perguntaram, eles me perguntaram. Eles me perguntaram, eu não me disse que ele não foi. Ele disse que ele não era. Me disse que ele não era. Eu te disseram que ele chegou. Ele disse que ele ia. Mas nós fizemos isso. Nós dizemos algo que nós estamos. Nós cantamos. Nós cantamos. Nós gostamos muito. Nós nos sentimos muito a apresentação. Então, o que os gays são mais foie? Eles são muito tão grande e também porque... Eles precisam ter dêvido com búlis, que que eles são uma fã entre os gays e búlis. Sim. Assim parece que não a maneira oculta que isso não acontece Graças a todos os quickestines Sim, sim, sim. O que aconteceu? O que aconteceu? Eu tive muita muita alegria, o vídeo do 4 ou 5 minutos de futebol e o vídeo do nosso, a gente não está num dia e o dia não está num dia O meu vídeo não está! Não está num dia! O outro, o meu povo está em casa, o meu povo está em casa, o meu povo está fazendo muito. Eu estava fazendo um animal para a vida de india em casa, Não há nada. Em índios, a gente sempre tem que pensar nisso, não acontecem. Nós não conhecemos que o mundo estava achando que o mundo estava achando aqui. Agora, no mundo estava achando que já estava achando aqui. Existem muito. Eles se acham muito bem. Nesse mundo está achando que o mundo estava achando que o mundo estava achando aqui. Então, quando a gente não sabe, a gente não sabe, não sabe, se ter que fazer com a planta. Eu sou um trabalho que eu fiz com a saúde, mas eu sou um trabalho que eu fiz com a saúde, mas eu fiz com a saúde. Então, eu acho que quando eu estou com a saúde, eu acho que o que você está fazendo com a saúde, como você está fazendo com a saúde em Punjab. Eu acho que lá estão todos os trabalhos. Raja Banji, você já fez um trabalho? Sim. Você trabalhou em que? Eu trabalhei em que eu trabalhei em que eu. Ok. Você se retira? Não, não. Não estou me perguntando se eu me retira. Não, não. Ok. Agora eu me respondi. Quando você responde, Então, há alguns problemas aqui para o Punjab, não há algum problema? Não, não há nenhum problema. Porque a gente tem que usar a uniforme para a health care, não há nenhum problema. A gente tem que usar a roupa, Se inscreva no nosso canal, até mesmo tempo, nos comentários para o nosso canal, nos comentários diretamente, mas também ative o nosso canal, às vezes os seus filmes foram criados. Portanto, os seus filmes foram criados. Agora, quando a gente se trata, nos últimos anos. Nós temos de todos os anos. Nós temos de todos os anos. Nós temos de todos os carros, principalmente, como as crianças, que eu vou ser muito triste, Sim, isso é muito importante. A gente acha que muitas pessoas não podem fazer o seu margem. Muitas pessoas estão em conta. Alguns têm também. Alguns têm também. Alguns têm pensamento. Mas eles não têm 5 dólares. Porque eles têm pensamento, porque eles têm pensamento. um um de E aí nós temos que ir para as vagas das pagas. O que é isso? Não tenho muito experiência com isso, mas não tenho muito experiência com isso. Ainda não me responde. Ainda não me responde. Eu me perguntava-se que quando eu vi um professor, eles me conhecem o meu direito, o meu direito, eles me conhecem, eles me ajudam. Eles me ajudaram. Eu vi um professor, quando eu vi um professor, E aí, eu estou ligando com a carta da guarda. E eu estou vendo, eu não estou falando, mas como eu estou fazendo isso por mim, como eu estou fazendo isso, eu estou fazendo isso. Mas eu estou falando de uma pessoa que não tem o barco. Eu pensei que a gente tem várias campos, e tem vários clubes, e tem vários clubes, e tem vários clubes, e tem que saber o que é, certo? Eu estou falando que não há o tempo. Nós estamos pensando em várias direções, Se inscreva no canal e ative o sininho. As pessoas que não estão falando sobre isso, eles têm um grande valor de vida em Canada. Então, eles têm um exemplo sobre a vida que vivemos, e eles têm um tempo de origem do Panjábio, para que não possam dar a vida de tudo, que é possível mudar o estado do Canadá para o Canadá. Eu gostaria de falar uma coisa, quando eles falam sobre isso, eles falam que a crianças devem deixar o seu nome de canadra, ou que ela lhe dê permissão. Eles dêem suas informações. Eu já vi, a gente já viu que a crianças se trouxeram seus pais, seus pais e os pais, Então, eu acho que a gente tem a relação com a gente, a gente tem a relação com a gente. Os pais vão fazer o que a criança fizeram, mas não se senta. Eles vão levar, não se sentar, não se sentar. Eles não precisariam, mas eles vão chegar e depois, quando os pais vão conseguir, eles vão ficar com as crianças, eles vão conseguir as crianças, eles vão conseguir as crianças e as crianças. Então, não há nenhum problema. Chindra Pai, quando a gente faz com a programa, a gente faz esse problema, então eu acho que eu acho que ele precisa ter Não tem nada de ver que todos os pais ainda estão aqui, meus filhos e meu filho, não tem nada de ver. Não tem nada de ver e muito mais. Mas a gente diz que se tiver alguma coisa, eu não tenho nada de ver como eu. Então, a gente diz que a gente tem que entender que a gente tem que a gente tem que ver a gente, a gente tem que ver a gente. E quando você não pode ver, você vai mudar de forma, você vai aqui e vai aqui. Sim, sim. Sim, não é? Sim mais? Sempre que eu tinha alguém... Também as crianças também têm desculpas, as crianças têm também de amor, adultos têm tambémukais. Mas as crianças têm um 각o de pessoas cairam algumas pessoas. Sim, as crianças não há vice-presidente, mas isso é a questão do que podem conseguir vir um gays... Sim, mas para conseguir, sim... Não, sim. Para que eu tivesse uma pergunta numa questão desse livro, esse livro é uma grande Umais Boa, é uma grande surpresa então quando elas aparecem não tem que ter um aumento? Sim. Ainda não tem que ter um aumento. Sim, foi. Porque eu não vi uma coisa assim, eu estou vivendo um pouquinho de baús. Depois de ter uma búsqueda, tem um aumento e um aumento. Não tinha pensamento também de estar fechando, e um aumento de baús que se morreram. Sim. Isso foi. Mas há um ano mais difícil. quando o trabalho está em casa, mas o que a gente não tinha conhecido, mas eles ficaram mais bem, eles sobrem até os filhos. Mas eles se imaginam que quando há a gente filhos, mas as pessoas falaram. Então, quando a gente vive, aos filhos, não algo que vem, para os filhos, os filhos, os filhos, os filhos, eles foram atéissonmidos. Os senhores, os senhores, não são. Mas então eu sou o que ela disse que ele não está. Não é necessário estar ainda mais. Eu acho que o meu filho não está com a sua dada. Mas o filho não está com a sua dada. Então se eu não está com a sua dada. Então se eu não está com a sua dada. Então se eu ainda não está com o meu filho. E aí Um último, você pode responder qualquer coisa, no final, quando a gente fala, você tem que precisar de uma pessoa, você precisa de uma pessoa, que você pode fazer uma pessoa, qualquer coisa, que seja a pessoa, você precisa fazer uma pessoa. Quando a gente fala sobre as pessoas, Sous-titrage Société Radio-Canada Você também sabe que a gente conhece muito. Mas ele conhece uma família muito fechada. O que teve uma família que tinha um carro que tinha ido. Mas o que foi por isso? A polícia foi chamada. Os pais tentaram muito fazer o que elas decidiram. Não entendi, mas não entendi. E a gente se diz que a mãe-cobre, em que a mãe-cobre teve uma doença, ela tinha uma doença. Sim. E em que ela tinha uma doença e a half-year. E ela tinha muito mais. Quando eu recebi essa família, eu não tinha visto isso agora. Então o fim de a separação, tudo tudo aconteceu. A gente falou que a gente quer fazer duas pessoas. Mas eles não estão fazendo nada para conseguir a gente chegar até a polícia. Eles precisam fazer isso, para fazer isso. Eu gostaria de fazer isso. Então, eu gostaria que cada uma coisa é uma coisa. Quando você está sentindo alguma coisa, você não vai fazer alguma coisa. Você não vai fazer alguma coisa, mas não vai fazer alguma coisa. Então, você não vai fazer alguma coisa. Você não vai fazer alguma coisa. Eu gostaria que eles estão dizendo que, eles estão dando muitas questões que podem fazer uma coisa. Se eu gostaria que essa questão é uma questão. A questão é uma questão. A questão é muito difícil. Porque é uma vida difícil. Mas, todos os que estão fazendo um problema, todos eles ficam com uma vida. Mas, sem dúvida, eles ficam separados. O que é o que é o que é o que é? Porque, naturalmente, a gente tem uma relação com a mãe, que é uma relação com a mãe, mas os pais têm uma relação com a mãe. Mas se os pais nos ficam comentes, ela se diz que ela só está com a mãe, ou ela só está com a mãe. Mas ela não se sentiu pois ela não se sentiu. Porque ela começou com uma primeira coisa. Sim, sim, sim. Então, vamos falar sobre isso. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Obrigado por assistir As pessoas têm de manhã que há uma violência, eles têm de manhã, como são? Os adultos têm de manhã, eles têm de manhã. Eles têm de manhã que o mundo tem de manhã que o mundo tem de manhã que ele tem de manhã. O que é isso? O que é que é que o povo tem que viver, o povo tem que viver, o povo tem que viver. Se inscreva no canal, com certeza que não tem facilidade. Então, muito facilite. Mas, uma coisa é a que a pessoa, a pessoa que tem o que quer ter, deve ter. A pessoa que tem o que tem o que quer ter, deve ter. A pessoa que tem o que precisa ter, deve ter, deve ter o que quer ter. Tudo bem, não deve ter que ter. Não deve ter tempo, não deve ter. para que isso seja interessante e eu tenho a Geunha-Bio. Ele tem todo o começo para fazer conselho para casar com seus filhos de cabeça. Por isso o Conselho de Junha vai dar o espaço para seu filho, o queleza? O Conselho de Jinnah-Bio estava chegando por muito tempo. É muito diferente, mas as pessoas também podem traduzir, mas precisar não find a gente, porque deixe-so aqui, ou não, não costume-se, para que eles nos assistiam. Os pais namorados pediam sempre que a gente gostava, mas também nos relacionassem nada. E aí a gente fala que a gente não tem uma família. Então, a gente tem uma coisa mais diferente. Primeiro, a gente quer ir embora, a gente quer ir embora, a gente quer ir embora, quando a gente quer ir embora, a gente quer ir embora, a gente quer ir embora. Então, quando ficarmos, a gente não tem tempo de prazer. Esse país tem que mais um lugar que todo mundo vai conseguir. O que é o que é o que é o que é? Obrigado. 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 Se você quiser, você quiser que você tenha uma chance, você quiser que você tenha uma chance. Quer que você tenha uma chance, você quiser que você tenha uma chance. Muito obrigado. Assim, você quer saber se você não se sabe se você quiser. Quando o parque de Moso, você não sabe se você quiser ver como o dia. Se inscreva no canal. Então, quando você consegue entender que você não tem um trabalho, tudo que você faz, então, você também pode mudar de forma a sua vida. Então, a vida é muito difícil. Sim. Depois, você está fazendo uma liga para você, você está fazendo uma liga para a casa, você está fazendo uma liga para a casa? Sim, quando você está fazendo uma liga para a casa, tem pessoas, mulheres, tem pessoas, tem pessoas que estão fazendo uma liga para a casa. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho, se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho.